Olá, me chamo Andréa, sou da área de vendas internas. Sejam muito bem-vindos à Alumac. Vou apresentar para vocês a máquina da Lincoln Megaforce 225. Ela é capaz de estudar em dois processos diferentes, eletrodo revestido e TIG. Todas as informações são exibidas por um display de LED muito fácil de usar. Temos também o engate rápido e temos essa alça dobrável que é muito fácil de manusear. Em relação aos eletrodos, ela solda os 6013, 6011, 7018 e inox. Ela é uma máquina de fácil manuseio e pode ser utilizada em empresas de grande e pequeno porte. Se você quiser saber mais sobre este equipamento, entre em contato pelo nosso site ou nosso telefone. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti